Música Confiei em Tua Palavra Ouvindo a minha fé Resgatei, cantei E tiver sonhos Porque só eu vou te salvar Para mim, porque uma palavra Tudo, tudo acontecerá Sinto em mim A força do Teu poder Toma uma hora em casa E agradecer Vou ser tão pequeno Diante da Tua glória Que constante de chegar E de uma presença Muitas vezes a gente se sente assim Vou ser tão pequeno Diante da Tua glória Senhor Vem de um lado em Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.